Música Música Olá, Ricanianos Chega, já está com o meu sorriso, não é tanto assim Vamos, Danaria é mais Faz o sorrisinho, Naná Diga Tenho uma cara de sonho Mas, na verdade, não tenho sonho Os olhos estão me arreindo E quem sabe porquê E quando falam com os olhos assim E aí se sente como se tivesse um sonho E aqui está Talita Olá, Talita, ela não é Talita, ela é Naná-chan Hija desta menina Talita-chan Então, agora estamos indo A onde estamos indo? Agora a gente vai no shopping De pato E comprar alguma coisa por Bruno Porque depois a gente vai no churrasco Que vai comemorar o aniversário do Brasil Olha, e este E, pois nada, eu ando sem moto Então, eu extraño muito Eu não falo isso quando não toco você Não? Mas, 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 mas Mas, 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 mas Espera, não Você acredita nisso ou não? Não, não Então, então, então Então, até o lunes, martes Vamos ter de volta a moto E meus oitos me arden muito E agora vamos fazer um live aqui desde o carro Porque onde vamos ir a churrasco É arriba de uma montaña E ao lado de um rio De um lago Que está aí Então, aí Aí não há señal, então Vamos poder fazer um live Hoje é dia de sábado E como todos os sábados Hacemos live em Twitch Essa plataforma Moradita Então, para que me sigam aí também em Twitch Se querem ver os lives E, pois, bom Aí estamos como dijo Dolita Al... Al... Al Ion, al mall A... A... Plaza E... A comprar muitas coisas E vou comprar umas gotas para os homens Muitas coisas, ó querido? Muitas coisas Uuuu! Quando se vai... Caca, caca, caca Oiga, então, vamos ao mall Vamos ao mall, vamos Oiga, e temos chegado ao super mall E... Me fazem bullying Porque não sei onde está cada tienda Então... Me fazem muito bullying É que sabem que eu sou muito despistada E nunca sei onde estão as coisas Então... Luego não sei chegar bem Pero... Pero, pero, pero... Vamos a ir a la tienda ahorita A la farmacia E espero não perderme Oiga, oiga Pois já terminamos o live E agora estamos na carreterita Que sube a montanha E já nos seguimos con o live Porque aqui já não há señal É muito mala a señal aqui Então, nós advertimos a todos Que muito provavelmente Iba a suceder eso Que... 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 Será que suba? Não sei. Talvez já não suba o carro se tenha que ficar a viver aqui. Uma receta. Olha, vean quem está aí. Olá, olá, olá. Hemos chegado, que bonito lugar. Vamos a saludar a todo mundo e te seguimos gravando. Música Ele é muito pesado. E por aqui está a pequena Isa. Olá, Isa. Como está? E este cachorro? Que me? Oigan, pues ya están aqui preparando todo, se ve bien rico. Ya probé unos pedacitos que andan por acá. Y miren, aqui está el laguito. Está bien bonito, estamos hasta arriba de una montaña. El laguito está en el centro de la montaña. Bien cool. Oigan. Estas dos niñas me agarraron descuidado. y me empaparon con las pistolas de agua. Espera. Levanta para ver a cor normal. Levanta. Y... 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 Parece que não, mas tem um tempo. Olha a foto. Tomamos uma foto da Evelyn. Com sua pancinha. E a pancinha de Renatinho. Vai, mijoco! Olha, esses globos não são? Estão bom! Tchau! 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 Olha, já terminaram. Talita não fez nada, mas... já quedou. Está mais grande que nada. Olha, já estamos recolhendo tudo para irmos de aqui. E que bonito está aqui. É verdade que está super bonito. Que bonito! E agora passei a uma cafeteria. Tinha uma araña pegada em cabeça. Não é uma araña, é um gusão que faz com uns... tipo telarañas. Esse é o tenho na cabeça. E lhes estava dizendo... que agora passei uma cafeteria chiqueira que está aqui. E me puse a praticar com uns chicos americanos. Muito boa onda. E já levam vários anos também aqui. E me dizem que gostam muito o Yamanashi. Que eles por nada do mundo se moveriam para Tokio. Já me estavam dizendo de alguns lugares para visitar. E muito boa onda de eles, é verdade. E que bonito está aqui! Que bonito! Oigan, já vão fazer o do globo este. Estão todos os amigos já desesperados por... reventar a... bechiga. vai... vai... N goedko no... Vamos jogar! E la... vai... Que będą... looked... Com isso? O cabelo tem. Não vai de uma chorar... Mas 그게 que ele eh... Esse... Eu vi ele estourou essa porta! Vai! 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 Pirulitos! E agarrou-nos! Atchira! Atchira! Agarra! Agarra! Onde você é? Agarra! Ai, Gana! Oigan, nada mas abrieron la caja de dulces, todos los niños aparecieron! Matem! Matem! E por aí andam los cachorriños! Que bonitos los tres! No sé de quién sean Solo sé q este, de quigu medio s You Ganz He勇ically Zhe belongings de Talita. Então como é que é? É! É fique! É fique! É fique! É fique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1... É para ir, irmãos! É! Ah, para ir ao caminho? Vamos ver se podemos subir. Consegue sim. Porque este motor por hora... Não consegue, não é? O que creem? Subimos ou não subimos? Vai, vai, vai Ele tá chorando, coitado Tá chorando, né? Oi, oi Não, se está subindo? Não está custando tanto Não, não, você está subindo Você está subindo, se está subindo Força Vamos, empujem Empujem, meninas É capaz de fazer as coisas que eu volto a pagar Oh, bem pro A ver, filma por aí, Natalita Já vieron? Bem pro os campamentos de aqui É, rote com dança e rostra Rote com dança e rostra, exatamente Glamping Bem pro Bem pros Oigan, vean o tamanho de estas calles Estas são super angostas Este coche é super chiquito E, ou seja, não Sinto que estou caindo nos dois lados Algo assim como Um gordo Em uma cama individual Algo assim E aqui para a esquerda E Natalita queria que me metia Em outra calle Más chiquita Todavia Dizem, não Perdão, mas não Daqui a pouco você vai acostumar E você vai Pouco, eu não sei se são sangras Pouco, eu não sei se é Pouco, eu não sei se é Oigan, oigan, oigan Então, chegamos hace rato A casa do primo de Talita E, obviamente Depois de comer Que tem que fazer, Talita? Comer Comer Então, o que estás preparando aqui, Talita? Carne Carne É a mesma de hace rato? Não, então Porque hoje de manhã A gente não comeu dessa carne A gente só comeu carne de porco E lingui Essa de que? De res? Ajá E agora vamos comer carne de gato E já emborrachou Talita A carne Para que não se limpa nada Então, eu vou preparar agora E vamos comer Um pouquinho Para isso Tienen esta freidora Não é freidora Como se chama? Esta parrilla Eléctrica E aqui quedan as coisas Super buenas Aí vai, aí vai, aí vai Oh, oh, oh Adiós Estamos aqui En um Episodio mais De Cocinando Nossa, você está iluminada Estou iluminada Aí está, e agora? Agora está bom, sim Pois nada Que Talita me dijo Ponte a trabalhar E me puse a hacer este platito de Salami Salami Que vai acompanhar Estes biscoitinhos Linda Estão buenos Oiga, minha Você comeu? Você comeu? É um cachorro Eu não acredito que comeu Eu não sei que você comeu Eu comei como 10 Eu fiquei no tomo É um negócio Eu olhei e falei assim Isso aqui Você não me mate Nada De hecho, pensei que isso foi um pouco Dulce, mas... Ah, não, mas daqui pode mesmo Não, não pode Mas assim, eu vi que ele já estava abrindo Comendo uma coisa E agora eu peguei e estava na minha frente É para o perro, isso Deus meu Digo Que? Max O próximo capítulo de Hickens Life Pero casi Me tropiezo con este carro Oigan, Talita já buscou um casco Talita já se o quer roubar Está dizendo que se meta a bolsa Ah, 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 yeah Ah, 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 ah Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma